Essa foi a segunda reunião da Regional da IGR, Agência de Turismo, que tem 22 municípios conveniados, com autoridades, representantes dos municípios conveniados e integrantes do CONTUR, o Conselho Municipal do Turismo de Honório Serpa, que agora faz parte do Programa do Turismo Rural, projeto que começou a ser estruturado em 2021. Os convidados foram recepcionados com um café, foi chamado de Filó do CONTUR, na moradia do casal Augustinho e Salete Albino. Um encontro para abordar algumas ações regionais, visitas técnicas, monitoramento de contratos e convênios e mapas atualizados. Desde o ano passado, a gente vem trabalhando com todos os municípios da região sudoeste, apresentando um plano de trabalho, um plano de trabalho que lhe dá 36 meses de duração, e o Honório Serpa conveniou com a IGR, para pensar no quê? O fomento desse turismo. Sozinho, em um município, é difícil, a gente não tem uma equipe técnica, então essa equipe técnica a IGR propõe que fique acompanhando todas as ações aqui. O município de Honório Serpa tem vários pontos turísticos e a intenção é explorar cada um deles, e tudo isso será possível graças ao projeto que está sendo elaborado. Fazer com que as pessoas da nossa comunidade se organizassem para que a gente consiga levantar os nossos potenciais turísticos e estar atraindo as pessoas para o nosso município, para que venham conhecer e venham explorar também as nossas potencialidades. Assim esperamos que mais isso venha a agregar, né? Nós temos vários pontos turísticos interessantíssimos dentro do município, que pode ser desenvolvido e muito bem desenvolvido, e assim todo mundo está dando essa alavancada no turismo rural. A intenção também é criar o cardápio municipal. Desta forma, a comunidade poderá saborear maior número de pratos preparados por entidades e organizações, por exemplo. O CTG já tem o seu prato típico, preparou o almoço para o grupo. Nós estamos preparando a janela da costela, que vai ser o prato típico do CTG Criança Serrana, aqui de Honório Serpa. E já está programado também para o ano fazer um evento com ele, é isso mesmo? Isso, seria o dia 15 de novembro, vai ser dia 16, é dia do município, então vamos fazer um dia antes a janela da costela, vai ser tradicional. Honório Serpa tem pouco mais de 5 mil habitantes, município essencialmente agrícola. Cada comunidade com a sua beleza natural, um convite para estar perto da natureza e passar horas agradáveis com a família, amigos e conhecer a história do lugar, dos pioneiros, enfim, daqueles que escolheram viver aqui. Agora, aposta no turismo rural para divulgar e apresentar os pontos turísticos que muita gente ainda não conhece.